A deus campeonata pronta, lugar que eu fui morador A deus ingrata tirana, foi-se embora e me deixou A minha roseira branca em todos os galhos desgaiou Aquele botão de rosa, aquele ela você banhou A deus campeonata pronta, lugar onde eu morava Por causa de uma saudade que a tempo me acompanhava A minha roseira branca e até hoje eu recordava A abete foi embora dizendo que não voltava Oh, Silveirinha, a cabocla foi embora Mas um dia voltará para o meu rancho, companheira A doceira da saudade que me fez recordação A deus ingrata tirana que me fez ingratidão Eu quero explicar pra vocês, ver se eu não tenho razão A Odete foi embora pra esse centro de sertão Ela foi simbora e cada dia que passa vai aumentando essa saudade Adeus ingrata tirana, escute o que eu vou falar Pois tudo que você fez, um dia tu vai pagar Mas eu tenho a certeza que a Odete vai voltar E eu já me resignei da Odete no ar lembrar E eu já me resignei da Odete no ar